Música Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer corrações. Para fazer esta receita vou usar os quilos ingredientes. 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. 25 gramas de fermento padeiro. 220 ml de água. 1.5 colher de café de sal fino. 50 gramas de açúcar. 3 ovos. 150 gramas de manteiga cortada em pedacinhos. 1 ovo batido para pincelar. Farinha para polvilhar. Açúcar em pó para polvilhar. Numa tigela, dissolva o fermento com a água. Numa tigela, coloque a farinha. O fermento dissolvido na água. O sal. O açúcar. E os ovos partidos. Amasse muito bem, até que a massa comece a descolar da tigela. Polvilhe a bancada com farinha. Por cima da farinha, coloque a massa e polvilhe a massa com um pouco de farinha. Amasse um pouco, até que a massa deixe de colar nas mãos. Faça uma bola e cubra com um pano. Deixe levedar durante uma hora. Passada uma hora, polvilhe a massa com farinha e estenda-a. Coloque a massa com a massa com a massa. Espalhe a manteiga sobre a massa. Dobre as abas da massa, de modo que a manteiga fique bem embrulhada. De vez em quando, polvilhe a bancada com farinha, para que a massa não cole. Estenda a massa no retângulo E dobre em três, como se fosse uma carta. E amasse. Repita o processo da dobragem, mais duas vezes. Por fim, estenda a massa. Corte a massa em retângulos. Para fazer croissants pequenos, corte a massa com 15 cm de largura. Para fazer croissants maiores, corte a massa com 17 cm de largura. Corte os retângulos em triângulos. Enrole cada triângulo, da parte mais larga, para a parte mais fina. Depois dos triângulos enrolados, dobre as pontas ligeiramente para dentro, para que os corações fiquem arredondados. Coloque os croissants em tabuleiros, polvilhados com farinha. Tape o tabuleiro com um pano e deixe descansar durante uma hora, até que a massa leveia demais um pouco. Passado de uma hora, pincela os croissants com o ovo batido. Caso não queira gastar os croissants todos de uma vez, pode congelá-los, antes de os pincelar. Leve os croissants ao forno pré-aquecido nos 170ºC e deixe cozer entre 15 a 20 minutos. Depois dos croissants cozidos, retire-os. Sirva os croissants, polvilhados com açúcar em pó. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!